Persistentes Vocês todos são seriamente persistentes E isso me entedia Isso me enoja do fundo do meu coração Sempre que você abre a boca Só se lembra daquela ideia idiota Sobre vingar seus pais, filhos ou irmãos Todos vocês já sobreviveram Isso deve ser o suficiente para você Então sua família foi massacrada Qual é o problema? Pense em você como um sortudo E volte à maneira como você vivia antes Veja isso dessa maneira Ser morto por mim É o mesmo que enfrentar uma grande calamidade Você não precisa pensar muito sobre isso Chuvas, ventos, erupções vulcânicas Terremotos Ninguém tenta jurar vingança contra um desastre natural Não importa quantas vidas isso leve Você não pode trazer humanos mortos de volta à vida Por que não parar de se preocupar com o assunto o tempo todo E viver em silêncio? A maioria dos humanos vive essa vida Por que vocês todos não podem fazer isso? Só existe um motivo Os caçadores de Oni são uma assembleia de desviantes Estou cansado de lidar com desviantes dessa maneira Eu quero mesmo é acabar com tudo isso Essa é a minha busca pela perfeição Essa é a minha história Fala galera Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês Como vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem E hoje com o vídeo de Kimets Noiaiba A história de Muzan O grande vilão de toda a série Com participação mais que especial Do que o próprio Muzan Meu grande amigo Glauco Marques Que dá a sua voz Pra tornar mais vivo do que nunca esse demônio Espero que vocês se divirtam com esse vídeo Se você é novo no canal Aproveita pra se inscrever E se inscrever no canal 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 E agora com vocês A história de Muzan Neste mundo existe apenas um demônio Cujo sangue fluindo em suas veias Tem o poder de transformar humanos em Oni Mas você não deve contar a ninguém sobre mim Não pronuncie o meu nome Muzan Kibutsuji Nasceu durante a era Heian Do antigo Japão Em uma família nobre Muitos não sabem Mas ele é parte integrante da família O Buyashiki E desde que estava no ventre de sua mãe Muzan era extremamente frágil e muito fraco A ameaça de morte o perseguia constantemente Seu coração parava constantemente E batia mais do que poucas vezes Quando ele ainda era um feto em desenvolvimento Ele foi declarado natimorto ao nascer por não ter pulso ou respiração quase inexistentes Sua fragilidade persistiu até a sua idade adulta Impedindo o Muzan de realizar atividades diárias comuns e básicas Por fim ele acabou sendo diagnosticado com uma doença muito rara sem nome E deveria ter morrido aos seus 20 anos Porém um médico um dia tentou ajudá-lo E viajou por todo o Japão Onde encontrou a mística Lírio Aranha Azul Uma flor que foi utilizada como parte dos medicamentos que trataram Muzan E aparentemente veio a curá-lo Mas a cura do médico estava incompleta E Muzan ansioso sofreu recaídas ocasionais Muzan tendo vivido com medo da morte por toda a sua vida Erroneamente acreditou que o médico havia fracassado com ele E matou ele em um momento de ira Com o passar do tempo no entanto Muzan acabou percebendo que estava começando a melhorar fisicamente E que o remédio do médico estava por fim funcionando Mas isto veio com um custo Muzan não conseguia mais andar à luz do sol Muzan também percebeu desejos por carne humana para se alimentar Que começaram a se tornar uma parte inerente do custo da sua cura Muzan o doente não existia mais Agora ele se tornara o demônio devorador de homens Minha pele parece terrível para você Meu rosto parece pálido para você Eu pareço fraco para você Parece que não tenho muito tempo de vida Parece que estou perto da morte Nem é preciso dizer que a sua família acabou sendo a primeira vítima do seu apetite terrível Embora agora sendo realmente um demônio primordial Muzan se adaptou rapidamente a sua nova vida E não teve escrúpulos em se alimentar de humanos Isto não o afetava O único pensamento que feria o seu ego Era o de não conseguir caminhar perante o sol E após isso Muzan procurou por todo o país Pelas flores do lírio da aranha azul Para superar a sua fraqueza perante o sol Mas ele não conseguiu encontrar em lugar nenhum A verdade por trás dessa mítica flor É que ela só floresce durante o dia Dois ou três dias por ano E quando isto vem a acontecer O seu florescimento é por um curto período de tempo E então ela se fecha Isso explica porque Muzan nunca encontrou o lírio Já que ele não poderia sair durante o dia E a única pessoa que sabia alguma coisa sobre o lírio da aranha azul E que poderia lhe contar algo Era o médico que o tratou Mas ele estava morto Isto com o passar dos anos Começou a deformar a mente de Muzan Fica bem evidente em seu próprio nome Que contém o kanji para dança do demônio Mas também pode ser lido ao mesmo tempo Como miserável, lamentável e impiedoso Mesmo depois de se tornar um demônio poderoso e real Muzan se considerava imperfeito E queria de alguma forma Se livrar da sua fraqueza em relação ao dia e ao sol E com a busca pelo lírio da aranha azul indo a lugar nenhum Muzan escolheu então outra opção Criar demônios fortes o suficiente Para conseguir vencer o sol E é por isso que ele decidiu Relutantemente utilizar seu próprio sangue Para gerar o máximo de apóstolos que ele pudesse Ele esperava então Que algum dia Um de seus demônios Fosse então capaz de vencer o sol E ele por fim pudesse Devorar aquele demônio Se livrando então Da sua única falha existente E a alguns poucos ele deu muito mais sangue E foi assim que ele criou um grupo De demônios muito mais poderosos Chamados de 12 luas demoníacas Que seguiam todas as suas ordens E uma vez em um passado remoto Muzan quase foi morto por um guerreiro Samurai incrivelmente poderoso Que possuía a habilidade da respiração do sol Ele ficou em desvantagem E sofreu uma derrota esmagadora Desde então Muzan guarda rancor De todos os usuários Da respiração do sol E matou Todos os usuários Que encontrou Durante a sua vida Desconhecido para Muzan Este guerreiro samurai Que quase levou O demônio a morte Acabou resgatando Uma família com o sobrenome Kamado De alguns demônios E assim começava o destino amaldiçoado E entrelaçado Entre os irmãos Kamado E o demônio Muzan A autora de Kimetsu Revela um pouco mais Sobre o passado de Muzan E uma entrevista Que acabou não sendo tão abordada Na história principal do mangá Embora Muzan possuísse uma visão astuta E uma mente perspicaz Muito por ser membro integrante da família O Buyashi Ki Ele usou essas características Vindas da família Não de maneira benevolente Mas para fazer os outros Sofrerem e pagarem Por tudo que ele passava Não muito depois Se tornar um demônio E ainda se passar por um humano Muzan veio a se casar Isto se repetiu por cinco vezes Mas em todas as vezes Suas esposas Foram levadas a tirar Suas próprias vidas Incapazes de lidar Com seu temperamento avassalador Como Muzan e Kagai São da mesma família Isto fez com que a família O Buyashi Ki Fosse amaldiçoada Onde todas as crianças Nascidas seriam fracas E morreriam imediatamente Para que sua família Não viesse a morrer A família O Buyashi Ki Se dedicou a derrotar Muzan Ninguém Ninguém em sua família Conseguia viver Além dos 30 anos de idade Como o líder Dos demônios Sobre o pretexto De ser um homem Civilizado E inocente Muzan é no fundo Um perfeccionista Incessível Implacável Intimidante Sem coração Um ego maníaco Extremamente Narcisista Com uma escala Extremamente Horrenda Ele nunca Tolera Que ninguém Venha a zombar dele Ao ponto De matar Um par de espectadores Bêbados Que foram Simplesmente Rude Esperante A Muzan Muzan se vê como perfeito Porque é imortal E muito poderoso A única coisa Para a qual Ele é realmente Fraco É o sol E é por isso Que ele transformou Outros humanos Em demônios E acabou Espalhando O seu sangue Para que um dia Um deles pudesse Por fim Encontrar Uma solução Contra a luz do sol E assim Ele pudesse Se tornar Verdadeiramente Perfeito Ele deseja Principalmente Manter-se Fora de perigo E das vistas Utilizando Seus subordinados Muzan Vê os seus subordinados Como nada Além de ferramentas Úteis Para os seus Desejos E todos os seus Subordinados Eram anteriormente Humanos Que o seguiram Por conta De sua vida Sem qualquer esperança Ou suas tendências Para lá De sádicas Muzan Atrai as pessoas Em seus níveis Mais baixos Para por fim Se tornarem Aquilo que ele próprio é Muitas vezes Corrompendo-as Totalmente Para evitar Ser exposto Muzan Amaldiçoa Os seus subordinados De maneira Tão aterrorizante Que nenhum deles Pode nem mesmo Pronunciar O seu nome Caso contrário Eles serão Mortos Instantaneamente Em um ataque Mórbido De crueldade Isto mostrou Que Muzan Era extremamente Paranoico Com o que Acontecia A sua volta Um pouco antes Dos eventos Principais Da série De Kimetsu Muzan Uma vez Viajou Para as montanhas Onde os atuais Membros Da família Da família Camadou Viviam E acabou Injetando O seu próprio Sangue Neles Em uma tentativa Mais uma vez De transformá-los Em demônios Mas Acontece que O sangue Demoníaco De Muzan Acabou sendo Demais Para a maioria Dos membros Da família Tolerar E eles Vieram A morrer Pensando que A família Camadou Estava Completamente Morta E dizimada Muzan Então partiu Desapontado Na falha De sua experiência No entanto A filha mais velha Nezuko Acabou recebendo Uma quantidade Considerável Do sangue De Muzan E seu corpo Acabou Transformando-a Em um demônio Jovem Mas ao mesmo tempo Muito poderoso Apenas Tanjiro Camado O filho mais velho Da família Camadou Que estava Longe de casa No momento Do ataque Da tragédia Conseguiu Evitar A calamidade E assim Iniciava Sua jornada Para tentar Reverter A sua irmã Nezuko De volta A um ser humano Comum Tanjiro Começou uma longa E perigosa Caminhada Para enfrentar Monstros Se tornando Um verdadeiro Caçador de demônios Eventualmente Tanjiro Camado Coincidentemente Acabou Capitando o cheiro De Muzan E se aproximou Da fera Em uma rua Urbana Muzan A princípio Não sabia Quem era Aquele garoto Até que notou Um par de brincos Nas orelhas De Tanjiro Brincos Esses Que eram Utilizados Pelo mesmo Espadachim Que utilizou A respiração Do sol No passado Uma técnica De esgrima Que uma vez Levou Muzan A beira da morte Mas como Como ele estava Caminhando Com sua esposa E sua filha Ele acaba Colocando Nele mesmo Uma fachada Gentil E finge Se perguntar Quem é Tanjiro Tanjiro Fica bravo Com o que vê E tenta Matá-lo Mas para fugir E distrair Tanjiro Muzan Corta o pescoço De um transeúte Aleatório E o transforma Em um verdadeiro Demônio Ali Na frente De todos Enquanto Aquele demônio Ataca Sua própria Esposa Muzan Foge Com a sua Família E antes De entrar Na carruagem Ele então Diz A sua esposa Que tem algo Que ele deve Fazer antes E eles devem Ir na frente Muzan então Decide enviar As suas luas Para matar Os caçadores Que sempre foram Uma pedra No seu sapato No entanto Um dia Ele acabou Sentindo que Nezuko Era capaz De andar Sob o sol Ele ficou Tão emocionado Para consumi-la Que decidiu Atacar Com tudo E finalmente Alcançar A sua perfeição Imediatamente Ele acabou Matando A família Que estava Escondendo A jovem E avançou Direto Para a base Dos caçadores Onde acabou Confrontando A sua líder Cagaia Muzan Vinha previsto Tudo E se sacrificou Colocando bombas Em seu corpo Cagaia acabou Morrendo No processo E Muzan Gravemente ferido Foi atacado Por todos Os caçadores Onde Todos eles Por fim Acabaram sendo Transportados Para a fortaleza Do infinito Um lugar Que era Controlado Por uma Das luas Demoníacas De Muzan Todos foram Separados E Muzan Pude usar Esse tempo Para se curar Envolvendo-se Em um casulo E enquanto Os demon slayers Os caçadores Lutavam E morriam Muzan Se curava Por dentro Todas as suas luas Foram caindo Uma por uma Exceto A que controlava A fortaleza Muzan Por fim Sai do seu casulo Totalmente Curado E mais forte Do que nunca Revelando Como era Sua verdadeira Forma Dezenas De caçadores O cercam Mas ele Simplesmente Mata Cada um Deles De forma Fácil E fica Mais forte Com cada um Que ali Ele devorava Eventualmente Ele acabou Confrontando Tanjiro Que ele disse Que ele não Deveria mais Existir Muzan Era algo Que é contra A natureza Muzan Estava cansado De eles quererem Sempre vingar Os seus entes Queridos Aos seus olhos Aquelas pessoas Deveriam Se ver Como sortudos E simplesmente Seguir em frente Com suas vidas Uma luta Brutal Então se inicia E após A queda Da lua demoníaca Causando a destruição Da fortaleza Do infinito Muzan Que já havia Aniquilado Quase todos Os seus inimigos Não contava Com a tenacidade De todos juntos Empenhados Em dar As suas vidas Em cada golpe Eles não Podiam Derrotá-lo Com golpes Ou mesmo Habilidades Mas puderam Prolongar A batalha Por tempo suficiente Para fazer então O sol nascer O inimigo natural De Muzan Surgia no horizonte E depois de uma longa Batalha final Épica Muzan Acabou sendo Destruído Pelo próprio sol Desintegrando-se Em pó Apesar da sua morte A essência De Muzan Acabou contaminando O corpo De Tanjiro Transformando O caçador Em um verdadeiro Demônio Que acaba Atacando Todos os seus Companheiros Transferindo Seu sangue E suas memórias Para o corpo Moribundo De Tanjiro Parece que Muzan ainda Vivia Sua vontade Composta De engano Por meio De tortura Psicológica Iniciou então Um processo Afim De convencer Tanjiro A viver Para sempre Como um jovem Imortal No entanto Tanjiro Acaba rejeitando Esta imortalidade E todos os Poderes demoníacos Com o apoio Combinado Dos espíritos De seus amigos E familiares Caídos Caminhando então Em direção A luz E deixando O espírito Malévolo De Muzan Para trás Para sempre Tão absorto Em seu egoísmo Muzan Acabou sendo Incapaz De lidar Com as necessidades Dos outros Dando importância Somente As dele Em função De sua Personalidade Distorcida Inflada Ele venerou A si próprio Exaltando Seu egocentrismo Assim Foi o fim De Muzan Kibutsuji Sua alma Sendo condenada Para todo sempre Presa No abismo Negro Do limbo Onde nada existe E ninguém O escuta Uma falha Antinatural Que continuará Assim Para todos Sempre Errado 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 Sou um ser Sempre Perto Da perfeição E essa é a história De Muzan Espero que vocês tenham Gostado desse vídeo Se você gostou Deixe um like Até os próximos Valeu por assistirem Fui Tchau Tchau Tchau